Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo no vídeo de hoje, vamos falar dessa planta aqui. Essa é a famosa planta que o pessoal utiliza em escritório, casa, no apartamento. É uma das plantas mais utilizadas que tem. Vamos falar sobre essa planta? Chama a vinheta! Então pessoal, antes da gente falar sobre essa planta aqui, se você é novo por aqui, vai correndo, se inscreve no canal, ativa a opção todas para receber vídeo todos os dias, sempre, 4, 5 horas da tarde, a gente está postando um vídeo com informação bacana do que tem de melhor, dos cultivos, de tudo que você imaginar sobre plantas e muito mais. Então pessoal, estamos falando do Ficus Lerata, pessoal. Olha que espetáculo de planta! É uma das plantas mais utilizadas, como eu falei para você no início do vídeo. Ela é muito bonita, olha só, chama a atenção da tonalidade da folha. E sem contar, gente, que é uma planta de fácil cultivo, gosta de bastante água, viu? Se você tem essa plantinha em casa, procura colocar muita água mesmo, que é uma planta de folha grande. Isso aí, gente, ela consome realmente muita água. Coloca água todos os dias, é importante no cultivo dessa plantinha, viu? Sem contar, pessoal, é uma das plantas mais utilizadas que tem. Para você ter uma ideia, é a planta mais vendida, que eu vendo aqui disparadamente. Essa aqui já é para uma cliente nossa, ela vai receber ela amanhã, porque é uma das plantas realmente que vai deixar aquele ambiente show de bola. Olha só como fica quando você coloca uma plantinha dessa no ambiente, na sala, no quarto, em tudo quanto é canto. Por que, Daniel, essa planta é uma das plantas mais vendidas? Porque é uma das plantas, pessoal, que ela se dá bem em meia sombra. Então, isso já é importante. E vai deixar aquele ambiente bacana. Sem contar que os ficus têm diversas tonalidades diferentes e espécies diferentes. Esse daqui, eu gosto desse, por a tonalidade ser muito bonita. E também chama a atenção, porque ela cresce bastante em ritmo lento. Mas se está crescendo demais, então o ambiente é pequeno, faz a poda. Aqui, ó, a última folhinha dela, você vai, faz a poda, porque aí é importante para ela não crescer demais. Lembrando, pessoal, substrato é da tua preferência. Você não precisa se preocupar tanto com questão de substrato. Por isso, é uma das plantas mais utilizadas que existem dentro do ambiente, que é casa, escritório e jardim. Na hora de você comprar uma plantinha de fácil cultivo e bonita, pensa nessa daqui, essa é a planta dos famosos. Segue essa página, até o próximo vídeo.